Olá, eu me chamo Ellen, eu sou estudante do curso de fisioterapia da UNB e faço parte do ENITAI, um núcleo que abriga o grupo de pesquisa InfoSaúde, e vou apresentar um trabalho sobre análise da usabilidade de um sistema de informação em saúde, o DataSafe, orientado pelo professor Emerson Paquin Martins. O nosso trabalho, ele se construiu a partir da Classificação Internacional de Funcionalidade e Capacidade de Saúde, que preconiza um novo modelo de análise da funcionalidade humana, a partir da interação dos diferentes domínios e determinantes em saúde. Para isso, ela categoriza mais de 1.400 categorias de informações, que têm uma abrangência indiscutível, uma utilidade indiscutível, mas que apresentam uma baixa usabilidade, ou seja, é de difícil uso, na prática clínica sobretudo. Para solucionar essa questão, os sistemas de informação em saúde, eles são uma ferramenta que tem o potencial de facilitar o uso da SIF, de facilitar a gestão de dados, de cursos e políticas públicas pensadas a partir dela. Por isso, o nosso grupo de pesquisa desenvolveu um sistema de informação em saúde que operacionaliza o uso da SIF, o DataSafe, que está em sua versão 2.0. Mas para que o DataSafe seja usável, tenha uma boa usabilidade, seja fácil de usar, a gente precisa pensar em interfaces gráficas que organizem as informações a partir dos princípios da ergonomia cognitiva, ou seja, com baixa sobrecarga de informações e com funções intuitivas, por exemplo. E para avaliar essa usabilidade no nosso sistema, nós utilizamos a System Usability Scale, que é uma escala formada por 10 itens, por 10 afirmações, que avaliam diferentes aspectos da usabilidade do sistema, por exemplo. E esses itens podem ser avaliados a partir de uma escala de concordância de 5 pontos, que varia de 0 a 4. Assim, o nosso objetivo é investigar a usabilidade do software do DataSafe e aprimorar a interface gráfica durante o seu processo de validação. Para tanto, nós construímos um estudo observacional transversal aprovado pelo Comitê de Ética e recrutamos participantes a partir da plataforma LATS e do método de busca de recrutamento de bola de neve, o qual nós buscamos especialistas nos assuntos SIF e sistemas de informação em saúde, como é possível observar a partir dos nossos critérios de aderibilidade. Os participantes que aceitaram participar do estudo tiveram contato com o DataSafe durante 15 dias, explorando suas funções e realizando atividades e tarefas livres, e a partir disso o avaliaram a partir da System Usability Scale. Os resultados obtidos dessa avaliação foram normalizados, ou seja, os valores atribuídos a cada item passarão a significar a mesma avaliação, positiva ou negativa, e a partir do teste de correlação de espinho. Assim, nós entramos em contato com 10 participantes, tínhamos ao menos um representante de cada região do país para conferir um caráter de percepção nacional, a avaliação. Em sua maioria eram mulheres, fisioterapeutas, professoras com título de doutorado, e que avaliaram o sistema com uma boa usabilidade, ou seja, mais de 50 pontos, como preconizado por Bencore e colaboradores. Esses especialistas, eles tinham um considerável tempo de experiência com a SIF, de experiência com a prática clínica, com a pesquisa e com o ensino, e avaliaram a usabilidade do sistema em média com 71 pontos. Ao destrincharmos a avaliação dos itens, nós podemos verificar quais os pontos fortes, os pontos que precisam de uma maior atenção, que precisam de novas soluções relacionadas à usabilidade do sistema. Por exemplo, a partir dos itens 1, 3, 5 e 6, que foram os melhores avaliados, com as pontuações máximas 3 e 4, observadas abaixo dessa linha preta mais escura, nós observamos que os participantes relataram que o DataSafe tem funções fidedignas à proposta de operacionalizar o uso da SIF. A partir dos itens 7 e 10, eles relataram que o DataSafe é uma ferramenta com potencial para promover o aprendizado de uso da SIF. E os itens com piores avaliações, que foram os itens 4 e 9, indicaram uma pouca confiança para o uso relacionada ao fato de ser um sistema novo, com o qual eles tiveram pouco contato e pouco tempo prévio de experiência com o sistema e com suas funções. Os itens 2 e 8, eles indicam a percepção de complexidade do sistema, e conforme preconizado na literatura, pode estar relacionado com a experiência prévia de dificuldade de uso, de complexidade de uso da SIF, o que gera uma resistência ao uso do DataSafe. Assim, nós concluímos que o uso da System Isability Scale viabilizou a avaliação da boa usabilidade do DataSafe, permitindo a análise dos pontos fortes e fracos a serem aprimorados, a serem implementados na aprimoração do conceito do DataSafe, e o estudo foi relevante no sentido de contribuir para esse amadurecimento e esse desenvolvimento tecnológico do sistema, que pode gerar como fruto de novos estudos ou novas versões. Essas são algumas das nossas referências, nossas principais referências. Agradeço imensamente a atenção. Obrigado. Obrigado. Obrigado.